Estamos no ar para a edição 94 do Mais Vôlei, por favor. Bom dia para quem nos acompanha ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem acompanhar em horário alternativo. Estamos aqui na semana dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E hoje temos um convidado mais que especial. Se na semana passada recebemos Luiz Omar de Moura, que estará em Tóquio com a seleção do Quênia. Hoje estamos aqui com o Marcos Kivieck, que vai para a segunda Olimpíada dele pela República Dominicana. E para ele já é boa noite. Então, boa noite, Marcos Kivieck e suas considerações iniciais para a gente abrir o programa aqui. Bom dia para vocês, aqui já estamos de noite. É um prazer participar com vocês aqui, poder falar sobre o voleibol, falar sobre a Olimpíada. Nós estamos aí já praticamente às portas. E a disposição aí para a gente trocar ideia aí por um tempo, falando de voleibol. Valeu, Marcos. Estou aqui também com o Kaká Bizó, que é nosso comentarista aí de todas as segundas-feiras no Mais Vôlei, por favor. Kaká, bom dia. Faça suas considerações iniciais e já quiser emendar uma pergunta para o Marcos Kivieck, fica à vontade. Bom dia, Marquinhos. Obrigado aí por aceitar nosso convite. Paulo, Rafa, eu vou fazer aqui a mesma consideração que eu fiz segunda passada de agradecimento ao Marquinhos. O Marcos Kivieck, ele leva o voleibol brasileiro, a função de treinador de qualidade para o exterior. E muitas vezes as pessoas não reconhecem isso. É um papel muito importante esse que o Marquinhos faz há tanto tempo à frente da República Dominicana. Porque ele mostra a capacidade do técnico brasileiro. O que o Marquinhos conseguiu até agora com a República Dominicana realmente é digna de aplausos. As dificuldades que ele tem para conseguir fazer um trabalho de excelência como ele faz. Então, estou transmitindo aqui, Marquinhos, todo esse reconhecimento que a gente tem pelo que você faz, pelo voleibol brasileiro. E eu queria fazer uma pergunta para você inicial. Nós acompanhamos a Liga das Nações e nós reparamos que nos primeiros jogos você teve alguma dificuldade, se eu estiver errado, você pode me corrigir, com o sobrepeso das atletas. Pelo menos ficava visível para a gente isso. Você tem dificuldades, como você já relatou para a gente numa outra participação aqui no Mais Rolê, por favor, quando as jogadoras não estão em clubes da Europa, clubes de outras ligas mais fortes, né? E que você precisa sempre estar junto com elas, tomar esse cuidado. Como que foi esse período da pandemia com todas as jogadoras? Elas ficaram na República Dominicana. Essa impressão nossa foi realmente verdadeira ou não? Foi só uma impressão. Bom, Cacá, obrigado pelas palavras aí. Eu acho que, assim, como você falou, a gente, com muito sacrifício, tem feito alguma diferença, né? Tem situações que a gente tem marcado diferença. Hoje, na República Dominicana, nós temos o respeito praticamente de todo mundo lá. São 13 anos já. Eu digo nós porque não sou só eu. Tem mais uma legião de brasileiros já. Hoje nós somos seis brasileiros lá. Mais os dominicanos que a gente está com a gente já nesse tempo. E, realmente, nós não temos e não tivemos facilidade. Mas é o que eu sempre falo. É o que nós temos e é o que nós temos que fazer. E fazer bem feito com o que nós temos. Não adianta você ficar reclamando e ficar esperando que chegue. É isso que tem? Vamos embora. Vamos trabalhar. E eu acho que é por isso que o brasileiro acaba sendo muito respeitado em todas as partes do mundo. Porque o brasileiro não tem medo de trabalho. Isso é muito importante. Eu acho que eu procuro... Eu sempre trabalhei com pessoas que prezam esse lado do trabalho. E eu aprendi dessa forma. E eu acho que transmitir isso é muito importante para as pessoas te respeitarem pelo seu trabalho. E você conseguir alcançar os seus objetivos. Com relação a sua pergunta, Cacá, nós tivemos praticamente a seleção... Nós temos um sistema de seleção permanente na República Dominicana. Nós não temos clubes. Então, algumas jogadoras são convidadas por clubes e acabam indo jogar em ligas estrangeiras. Na temporada de clubes. Esse ano nós tivemos oito jogadoras da seleção que saíram para jogar em diversas partes. Mas nós tivemos uma paralisação de praticamente 15 meses como seleção. Foi uma situação que não é particular nossa. O mundo inteiro viveu isso. Nós fomos mais afetados porque as jogadoras que estavam na República Dominicana não tinham como treinar. Como todo mundo, não tinha como treinar. Só que as outras voltaram aos clubes e elas continuaram de forma remota por um tempo ainda. Então, a gente conseguiu fazer atividades remotas. Mas para uma atleta de alto rendimento que está acostumada a trabalhar sete, oito horas por dia, você trabalhar uma hora por dia de forma remota é algo impensável. É uma situação inédita que a gente nunca passou. E o nosso grande medo, a nossa preocupação é como seria a volta dessas meninas. A gente ia administrar esse retorno. Porque a gente corria o risco muito grande de você perder jogadoras ao longo dos torneios. Como muita gente perdeu por contusão ou por uma contusão mais séria. Às vezes, alguma contusão mais leve, você consegue administrar algumas situações. Mas o corpo, 15 meses praticamente parado, a gente não sabe como ele vai reagir. E você voltar jogando, como foi o nosso caso, contando a Liga das Nações praticamente, é preocupante. Então, eu tive problema com poucas jogadoras com sobrepeso. A Rivera foi uma que ela... a vida inteira dela ela viveu com esse problema de sobrepeso. A outra jogadora nossa, que é mais cheinha, levantadora, a Domingues. Mas ela sempre foi assim. Ela é assim. Então, a gente conseguiu. Porque a gente voltou a treinar. Principalmente, a gente passou dois meses em setembro, outubro, fazendo só parte física. Porque eu precisava dar lastro com essas meninas para a temporada que ia começar. Então, algumas meninas chegaram já fisicamente bem. Tecnicamente, melhorando e taticamente zero. Porque perdeu praticamente um ano. Um ano e meio a gente perdeu na fase de preparação, às vésperas de uma Olimpíada. Então, a Liga das Nações, para mim, foi importante. Porque eu pude, no começo da Liga das Nações, que foi a nossa estratégia, eu segurar as meninas que estavam jogando em clubes e pôr para jogar as meninas que não estavam jogando em clubes. Porque eu precisava dar ritmo de jogo para elas. Então, eu segurei a Martínez, que praticamente jogou todas as finais da Superliga, da Copa Brasil, eu segurei a De La Cruz, eu segurei a outra Martínez. Eu fui dando mais rodagem para a Penha, que não jogou, para a Levantadora, para a própria Rivera, para elas poderem voltar a ter ritmo de jogo e entrar em forma também. A gente tinha que entrar em forma durante a competição. Tanto é que a gente começou a Liga das Nações em um nível e terminamos em outro nível. Já com todo mundo praticamente jogando e foi onde eu praticamente defini as minhas 12 jogadoras para a Olimpíada. E você acha que essa evolução que você conseguiu na Liga das Nações, você está satisfeito com o que você tem hoje, Martínez? Cacá, dentro do cenário que a gente tem de pandemia, eu acho que a gente atingiu um nível de poder brigar de igual para igual com qualquer time hoje. Nós tínhamos uma percepção do que seria a Sérvia e a Itália, porque foram os únicos times que não chegaram com o time na Liga das Nações. Foram os dois únicos times. Depois, todo mundo levou o time. Então, a gente conseguiu. Tanto é que, se você for ver, eu acho que foi uma das edições, tirando o Grand Prix, porque a Grand Prix Liga das Nações é praticamente uma competição. É onde mais resultados de 3x2 ocorreram. Você viu jogos aí espetaculares, 3x2, com nível técnico não tão bom, mas viradas incríveis. Até o time da Sérvia, que era um time C praticamente, fez jogos bons, ganhou de times bons. Você viu o time da Alemanha super renovado, mas esse é o time que ele já está preparando para o próximo ciclo, fazer jogos bons, alternando, né? Jogos bons, jogos ruins. Você não conseguiu ver um time regular, como foi os Estados Unidos, por exemplo. Para mim, o time dos Estados Unidos foi o time mais regular durante toda a campanha da VNL. E o time da China, quando jogou com o time titular, as duas últimas semanas, que eles fizeram seis jogos fantásticos. Mas nós estamos falando de outro nível, de equipes, né? As demais equipes, eu acho que todos oscilaram muito, de jogos excelentes para jogos medíocres, mas jogos bizarros, né? E foi uma tônica. Então, dentro do cenário, eu acho que a gente conseguiu chegar num nível que hoje a gente pode jogar de igual para igual com qualquer time. Ganhar ou perder vai depender de como você entra, como você vai estar naquele dia. Mas eu acho que hoje a gente não tem nem ter medo. Eu acho que a gente respeita todo mundo, mas a gente pode jogar de igual para igual. Valeu, Marcos, Kaká. Estamos aqui também com o Paulo Chacon, jornalista do Saque e Viagem. Mas antes do Paulo fazer a pergunta dele para o Marcos que vier, que eu quero só mandar um bom dia aqui e agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando já aqui o nosso programa pelo chat. E se puderem mandar perguntas aqui, observações para o Marcos Vieque, a gente coloca a pergunta na tela e lê para ele. E outra coisa importante também, no início desse mês de julho aqui, a gente acionou o Superchat. Então, quem puder contribuir com algum valor, um, cinco, dez, vinte reais, quem puder ajudar o nosso trabalho aí para a gente continuar falando sobre voleibol, aumentar o número de programas, aumentar o número de dias com programas. Então, quem puder contribuir com o Superchat, vai ser bem legal e a gente agradece. Paulo, sua pergunta agora para o Marcos que vier. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos, a todos que estão nos acompanhando em mais um programa. Acho que a pergunta é basicamente como ele vê essa República Dominicana nos jogos. Já é um trabalho, como ele mesmo disse, a longo prazo, já tem anos e anos na frente dessa comissão brasileira-dominicana, dominicana-brasileira na seleção. Como ele vê a equipe nessa evolução, nessa temporada, para os Jogos Olímpicos de Tóquio? Bom dia, Paulo. Na verdade, assim, eu vejo o meu time, se você fizer uma análise, a gente só pode fazer análise teórica, né? A gente só vai saber da análise prática na hora que estiver jogando mesmo. Eu acho que, teoricamente, nós caímos num grupo que nos dá a possibilidade de classificar. Eu acho que nós temos um grupo onde você vai ter Sérvia e Brasil brigando para ver quem vai ser o primeiro ou o segundo. E você tem Japão, Dominicana e Coreia brigando por duas vagas. E você tem a equipe do Quênia que pode ser o que desclassifica um desses times. Você fazer um jogo ruim com o Quênia pode tirar uma vaga sua. Você perder um sete, você perder dois, você perder um jogo para o Quênia, você pode dar adeus à sua classificação. O Quênia é um time que tem crescido, já está com uma comissão técnica de brasileiros lá. Isso a gente sabe que dá um gás a mais, dá um ânimo, você consegue extrair algumas coisas, alguma melhora. E é um torneio de tiro curto, que a gente fala, onde você não tem como você recuperar o ponto perdido. Todo ponto é importante. Então, qualquer vacilo que você dê pode te arrancar uma classificação. Agora, eu acho que se a gente pensar em quartas de final, pode ser uma armadilha para a gente. Porque a gente tem que pensar, por exemplo, no nosso caso, o Recurio Dominicano, a gente tem que pensar jogo a jogo. Então, nós temos uma sequência que não é tão boa para a gente, mas é interessante para a classificação. A gente joga as duas primeiras partidas com o Sérvia e Brasil, que são os favoritos à vaga. E a terceira partida nossa é com o Quênia. E aí, nós vamos decidir nossa vaga com o Coréia e Japão. O Japão é o nosso último jogo, teoricamente. Agora, se a gente dá uma surpresa nos dois primeiros jogos, essa situação pode se reverter. Você consegue... Se você faz um bom jogo no primeiro dia com a Sérvia, que a Sérvia vem de três amistosos com a Itália, onde a gente não viu grandes coisas. A gente, o time na Sérvia, que é um time de muita qualidade, mas jogos muito ruins tecnicamente. Eu acho que a falta de jogo pode pesar e pode pesar a nosso favor também. Mas existe uma grande diferença técnica entre Sérvia e República Dominicana. Mas nos dá a possibilidade de sonhar. Isso é importante. A gente pode acreditar. E se a gente estiver num dia bom, eu sempre falo, o meu time, se está num dia bom, nos fundamentos que não pontuam, eu jogo de igual para igual com qualquer time. Porque nos fundamentos que pontuam, o meu time é muito forte. Que é saque, ataque e bloqueio. Então, se eu conseguir equilibrar o meu time nos fundamentos que não pontuam, principalmente na recepção, eu consigo jogar de igual para igual. porque eu tenho um sistema defensivo muito bom. O meu time me propicia, a minha líbero, e eu tenho jogadoras defensivas muito interessantes que me proporcionam situações importantes durante as partidas. Então, é um time que pode surpreender. Agora, não dá para você pensar em quartas de final, porque do outro lado, você tem cinco equipes onde qualquer uma pode ser primeira ou quinta colocada. E não dá para você, ah, se é quarto colocado, vai jogar com o primeiro. Ah, vai jogar com a China. Mas o quarto colocado desse grupo pode ser os Estados Unidos. Se você for primeiro, você vai jogar com os Estados Unidos. Então, ou joga com a Itália, ou joga com a Turquia, ou joga com a Rússia. Então, independente. A gente tem que pensar jogo a jogo e chegar bem nas quartas de final. Contra quem? Não interessa. Vamos ter que chegar bem. Isso é o mais importante. O primeiro passo é classificar. Obrigado, Marcos. Agora chegou a minha vez de perguntar. Eu vou, inclusive, acrescentar duas perguntas aqui do chat. Deixa eu pegar aqui. Enquanto eu acho a pergunta do chat, eu vou fazer a minha pergunta, Marcos. Você falou que, num dia bom, seu time joga de igual para igual contra qualquer adversário. A gente viu isso, inclusive, no campeonato da Norseca, quando vocês bateram os Estados Unidos na final por 3-7-2, em 2019. Vocês ganharam também o Pan-Americano, em 2019. Você está lá desde 2008, não é, Marcos? Um trabalho a longo prazo. Um trabalho a longo prazo. E a pergunta era sobre base. E a Seleção da República Dominicana foi campeã mundial, sub-20 em 2015, inclusive, vencendo o Brasil. E você tem, nesse grupo atual, quatro jogadoras. Como que é a inserção, esse trabalho de base, para chegar no time adulto? Na verdade, assim, a gente sempre pensa no nosso trabalho a médio e longo prazo. Por quê? Porque nós não temos quantidade. É um país de 10 milhões de habitantes, um país pequeno, uma ilha, na verdade, meia ilha, porque metade é dominicana, metade é Haiti. E são 10 milhões de habitantes, onde o voleibol não é o primeiro esporte. O beisebol é o esporte pátrio. E o voleibol está relegado ao terceiro, quarto, quinto plano. Hoje, o voleibol feminino é um esporte super reconhecido, porque tem dado bons resultados. Hoje, eles chamam as reinas do Caribe. É o time mais emblemático hoje da República Dominicana. As meninas são muito respeitadas. Mas a gente sabe que o trabalho vive de resultados. Então, eu procuro investir muito na base. E a gente sabe que base é cíclica. Você tem gerações boas, gerações muito boas e gerações ruins. Então, existem gaps entre gerações. Às vezes, você pega uma geração que você vai ter duas ou três jogadoras aproveitáveis para um futuro de uma seleção adulta. E, às vezes, você pega uma geração que você vai ter sete, oito, nove jogadoras. Então, hoje eu tenho praticamente no meu time adulto é uma mescla da geração de 2009, que foi vice-campeã mundial. Aí você tem a minha levantadora, a Marte, a Eve, a Castilho, a Arias, que foram vice-campeãs mundiais em 2009. Com algumas jogadoras dessa geração que foi campeã mundial em 2015, as irmãs Martínez, a González, a Pérez, algumas jogadoras que já estão em cedas, a Líbero Martínez. E eu tenho algumas jogadoras remanescentes, hoje só duas, do Pan de 2003, que são as duas jogadoras mais velhas do time, que é a Vargas e a Rivera. E aí completa algumas jogadoras da outra geração, de 2007, 2008, que é a De La Cruz, Mambru. Então, é uma mescla grande. O que acontece? A gente tem jogadoras hoje muito jovens com muita experiência. Porque a gente não tem como abrir mão de talentos na seleção. Eu não tenho... A minha renovação é praticamente imediata. Como eu não tenho clubes, os talentos chegam muito cedo na seleção, porque é o que a gente tem. Então, você tem uma Martínez. Algumas jogadoras, né, Marquinhos, chegaram a jogar cinco mundiais de base, né? Sim, porque jogaram os dois infantos, jogou o Mundial Infanto, repetiu o Infanto, jogou dois de Venise e o Sub-23. Então, você tem uma Martínez, que chegou na seleção adulta, adulta, com 15 anos, já jogou uma Copa do Mundo com 15 anos, um Grand Prix, e ela ainda estava jogando o Mundial Infanto e o Mundial de Venriu. Então, é uma menina que hoje tem 24 anos, mas ela já tem 10 anos de jogos internacionais. Então, é uma menina de 24 anos que já tem mais de 200 jogos internacionais no currículo. Então, são meninas já muito novas, com bastante experiência. Então, por isso que às vezes as pessoas falam, ah, do Rio Cura Dominicana nunca renova. Renova. O grande problema é que elas vivem com muito tempo na seleção. Então, você tem hoje uma Rivera, que é o último ano dela na seleção, que está com 35 anos, mas que ela começou na seleção com 14 anos. A primeira participação dela. Foi com 14 anos. Então, é uma menina que vai com 35 anos, jogou uma vida, uma vida. E é o que acontece, porque a gente não tem muitas jogadoras. Então, eu estou trazendo agora uma menina que acabou de jogar o Mundial Sub-20, ela tem dois metros de altura, uma central, é Gonzalez também, ela já treina com adulto. Eu só não consegui trazer ela para cá, porque ela tinha o Mundial dela, da categoria dela. E a gente prioriza que elas joguem o Mundial da categoria delas. Essa é uma prioridade para a gente. Ela precisa passar as etapas delas. Agora, já no próximo torneio continental, eu vou levá-la com adulto. Ela já vai fazer parte da equipe adulta. E já vai sendo inserida. Mas é uma menina que já vai começar a aparecer. A própria Gonzalez, aqui hoje, a canhota, faz parte da geração campeã mundial em 2015. Mas ela já foi ter a primeira oportunidade, ela jogando efetivamente, em 2019. Mas já está com a seleção há algum tempo. Então, agora nós vamos passar por um processo, a nossa base desse ano, nós vamos sofrer muito. Por que eu digo que nós vamos sofrer muito? Porque nós tivemos um ano praticamente zero, zero competição. Então, eu tenho o meu time que vai para o Mundial sub-18 sem fazer uma partida internacional. Porque nós não jogamos continental. Não jogamos Copa Pan-Americana, não jogamos Campeonato Continental, não jogamos nada. Nós vamos jogar direto o Mundial. É uma geração que vai chegar para jogar um Campeonato Mundial como a sua primeira partida da vida. Oficial. Então, de repente, essa geração pode ser uma geração perdida. E a gente tem bons talentos ali, mas é uma geração que, de repente, vai enfrentar o Mundial. E, de repente, você sabe que, nessa idade, a frustração pesa muito. Pesa demais. E como nós não temos quantidade, eu preciso me apegar à qualidade e fazer com que essas meninas tenham o voleibol como uma prioridade de vida. Porque o voleibol tem que ser a paixão. E a gente aqui, a nossa obrigação aqui é escola, estudo, esporte. Então, hoje, eu tenho na seleção, coisa que não acontecia, quando nós chegamos, nós começamos a ter isso como obrigatoriedade, praticamente, eu tenho muito mais, eu tenho 80% do meu time hoje fazendo faculdade, jogadoras algumas formadas, das categorias de base, todas estão estudando, algumas já fazendo faculdade. porque a gente fala para elas isso, a nossa preocupação maior é o que elas vão fazer depois que parar de jogar voleibol. Porque o voleibol, quantas vão viver do voleibol para o resto da vida? Poucas. E depois que elas pararem de jogar, se elas não estudarem, elas vão fazer o quê? Porque se não estudou, você não vai conseguir nem ser um caixa de supermercado, não querendo faltar o respeito. Mas até para você ser uma caixa de supermercado, você tem que ter instrução. para qualquer coisa. E são meninas que estão acostumadas a viver com um padrão de vida, e quando param de jogar voleibol, esse padrão não se mantém o mesmo. Vai caindo. Vai ter que viver num padrão de vida das pessoas normais. Quantas estão preparadas para isso? Então, a nossa preocupação é muito grande com relação a isso, de estar preparando as meninas para a vida. Porque o voleibol é fantástico, mas a gente sabe que esporte de alto rendimento não é saúde, já começa daí, você tem o risco de uma contusão, você tem o risco da competição, da ordem natural das coisas, dos fatores naturais. Então, é preparação para a vida. Então, a nossa base, a nossa preocupação grande com a base é a formação de atletas para suprir a seleção adulta, mas principalmente a formação da pessoa. Porque não adianta, se a gente só bater de um lado, de um lado, vai ficar a balança desequilibra. e a gente precisa que essas meninas tenham também o lado cognitivo mais aguçado, mais preparado, até para jogar voleibol. É muito diferente você conversar com uma pessoa que ela te entende do que você conversar com uma pessoa que só te escuta. Então, são situações que a gente tem vivido, tem vivenciado e tem melhorado. Valeu, Marcos. Rapidamente, antes de passar para o Kaká, só para informar, que eu citei as quatro jogadoras do Mundial de 2015, Larimeiro Martínez Caro, Abrainen Martínez, HLC Neida Gonzales e Adineira Martínez, que estão no elenco atual que vão jogar os Jogos Olímpicos de Tóquio. Rapidinho, antes do Kaká, você citou a Priscila Rivera, Marcos que vier aqui. Eu queria que você falasse para mim a importância dela para o seu time, para o voleibol dominicano. Inclusive, ela foi escolhida para ser porta-bandeira do país. Então, quanto isso é uma honra para o voleibol e a representatividade dela até para o país. Marquinhos, deixa eu só completar a pergunta do Rafa, que ele roubou a minha pergunta um pouquinho. Porque a Priscila Rivera passou por uma tragédia pessoal o ano passado. E eu acredito que isso tenha sido muito difícil e você e o grupo tenham sido muito importantes nessa volta dela à vida depois do que aconteceu. Para quem não sabe, ela perdeu a filha de 15 anos de idade. Ela estava jogando na Hungria, a filha teve um mal súbito, se não me engano, e faleceu. E isso... Eu queria saber como é que você lidou e como é que ela foi acolhida pelo grupo. E, a partir do que o Rafa perguntou, o que significou para ela esse acolhimento e escolhimento e a escolha como porta-bandeira do país? Bom, a Priscila... A Priscila é uma menina... Eu falo menina, é uma mulher, né? Que está com 35 anos, mas eu tenho como menina que ela tem um gênio super forte, uma pessoa muito difícil, muito geniosa, mas é uma pessoa que te entrega tudo. Tudo. Ela, quando entra na quadra, ela pode estar fora de forma, ela pode estar em forma, ela pode estar bem, ela pode estar mal. Ela entrou na quadra, ela se transforma, é uma pessoa que ela... Ela sai da quadra sem deixar de te dar nada. É 100% o tempo inteiro. Do que ela pode te dar, ela te entrega. Eu até falo que ela é o coração do nosso time. Ela é uma menina que é o termômetro do nosso time. Porque ela é uma jogadora, tecnicamente, ela começou jogando como central, jogou muito como oposta durante a carreira dela e eu trouxe ela como ponteira porque ela tem facilidade, não é uma excelente receptora, mas é uma receptora que me entrega o que eu preciso. Mas é uma menina muito forte no ataque, é uma menina de uma liderança fantástica, ela tem uma representatividade no país muito grande, justamente por isso, porque ela é uma menina que se entrega 100% o tempo inteiro. Essa tragédia que ela passou, todos nós sentimos muito porque a Megan, a Megan era a filhinha dela, era uma menina que convivia com a gente diariamente, estava nos treinos, ajudava a gente lá, estava o dia inteiro. Ela era a fã número um da mãe dela. A gente até às vezes brigava, se discutia, porque quando chegava vésperas de viagem, eu definia as jogadoras que iam e definia a comissão. esse é o grupo que vai fazer a viagem. E ela, eu não estou nessa lista? Eu falei, não, Megan, você não pode. Mas eu que sou a melhor torcedora, a única torcedora de vocês, o tempo inteiro eu estou com vocês, você não vai me levar para a viagem? Então ela ficava louca que ela não estava na lista da viagem. Então nós todos sentimos muito essa perda e a Priscila até a gente até pensou que ela não fosse continuar a jogar e eu tive muitas conversas com ela, é uma menina que é muito próxima, eu sou muito próximo dela a Priscila não é só minha jogadora, é minha amiga, uma das minhas melhores amigas, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ela e a gente nas suas conversas ela falou que o que mais a filha dela gostava era de vê-la jogando pela seleção, vê-la jogando com o uniforme da seleção e ela não iria deixar de fazer isso até em homenagem à filha dela. Então foi uma atitude fantástica, a gente deu o tempo que ela precisou para poder voltar a treinar, a gente respeitou o tempo dela e quando ela falou, não, estou de volta, foi super bem acolhida, as meninas estavam direto com ela o tempo inteiro, todo mundo presente o tempo inteiro ao lado dela, foi uma situação que a gente passou juntos, né, lógico que ninguém consegue mensurar a dor de uma mãe, de um pai, de perder um filho, isso só quem é e quem passou por isso vai saber, então, mas a gente dentro do possível procurou acolhê-la da melhor forma possível porque a gente sabe o quanto ela é necessária e importante para o nosso time e o quanto o vôleibol faz bem para ela também. Então foi uma situação assim, para a gente, muito interessante, a Priscila, quando ela recebeu a notícia que ia ser a porta-bandeira, chorou porque ela ficou super emocionada e para a gente, enquanto vôleibol, foi super, super, é importante porque foi um reconhecimento pela nossa trajetória, pela importância do nosso time dentro do comitê olímpico, então foram situações muito interessantes. As quatro meninas que jogaram o Mundial Sub-20 foram campeãs, a Larismel, a Martínez, ela é líbero de posição, e eu trouxe ela para a Olimpíada, não como líbero, ela está como ponteira no roster, ela está como ponteira porque a gente usa bastante, aqui a gente até chama, tem uma função específica que é câmbio defensivo, a gente usa bastante isso, a gente sempre trabalhou assim na seleção dominicana, que quando a gente leva 12 jogadoras, que são as competições de comitê olímpico, são 12, porque já nas competições da seleção internacional eles permitem 14 jogadoras, aí você é obrigado a levar duas líberas, e eu preciso, até para o meu sistema de jogo, uma jogadora específica para essa função, que é sacar, para sair e defender em determinadas situações do jogo, para mim passa a ser importante, então essa jogadora tem uma função muito importante no time, que eu tinha antes com a Ana Binet, que fez parte muitos anos da seleção, e hoje eu tenho com a Martina Scarro. Valeu Marcos, Kaká, como eu fiz a sua pergunta, eu vou te dar a oportunidade de fazer mais uma, mas antes, só uma pergunta do fã nosso aqui, Rudy Carvajal, que há-se para melhorar a recepção e a inteligência emocional para encerrar os partidos? Eu acho que essa pergunta cabe para qualquer time do mundo hoje. O pessoal fala que a República Dominicana sofre muito na recepção, se você for pegar todos os partidos internacionais, até na VNL, se você pegar, o nosso time foi um dos melhores em recepção. o Japão sofreu mais com recepção do que a gente. A China sofreu mais com recepção do que a gente. Então, se você pegar a grande parte dos... Qual que é o segredo dos times do mundo? Quem consegue equilibrar o time no passe? Se você pegar hoje, qual que é o problema da Itália? Ter duas ponteiras que recepcionem bem. Então, eles têm a De Gennaro, que tem um passe excelente, e tem a Bocetti. E a outra ponteira? Se você pegar a Rússia, o grande problema da Rússia é a recepção. Se você pegar a China, o grande problema da China é a recepção. Porque a Azul não é uma excelente receptora. Ele tem que jogar com a Canhota, que não é uma excelente receptora, aí ela troca ela pela número 6, ou pela número 9 para receber. Porque são situações... Hoje você pode citar, tipo, os Estados Unidos é um time que tem mais equilíbrio em recepção se você jogar com o Larson e Robinson. Que jogou, inclusive, como o Líbero muito esse tempo. Porque se você jogar com a Rio ou com a Bart, já é diferente também a recepção. A Turquia sofre com a recepção. Eu posso citar todos os times do mundo e você vai ver que o problema é a recepção. Então, o que a gente faz é treinar, é trabalhar e que a gente consiga equilibrar a nossa recepção e manter um nível acima de 70% está excelente. Se a gente conseguir jogar 60%, fantástico, porque a gente tem hoje algumas jogadoras de extremidades que nos ajudam a não precisar jogar o tempo inteiro com o passe na mão. O que nem todos os países do mundo têm. Alguns países sofrem por não ter essas jogadoras de extremidades de bola alta. Então, a gente tem essa facilidade. Então, eu acho que a Dominicana não é um problema da República Dominicana. Se criou um estigma que a República Dominicana não sabe passar, que não tem passe e não é. Eu, particularmente, acredito que não é por aí. Porque a gente tem jogadoras, a Castilho é uma excelente receptora. Excelente. Te dá uma possibilidade de jogar com praticamente 40% da quadra dela. e você consegue ter duas receptoras de nível de 50% a 60% jogando bem do lado dela. Então, eu acho que dá para a gente melhorar. Lógico que sim. Nós temos melhor, mas é treinando, é trabalhando, é buscando situações de dificuldade o tempo inteiro, mas eu acho que não é um grande problema nosso só. É do mundo inteiro. Mas, tem um fator também aí que você pode também inserir que o saque melhorou muito. o saque melhorou demais. Então, você tem hoje jogadoras sacando a 100, 105 quando o saque a viagem e mesmo o saque flutuante o feminino melhorou demais porque a estatura das mulheres aumentou muito. Com a rede a 2,24, uma menina hoje de 1,90m que praticamente todo time tem meninas acima de 1,90m saltando, a trajetória do saque já não está mais com parábola. Ele vem de cima para baixo. Então, a agressividade do saque dificultou muito a recepção também. Valeu, Marcos. Vou passar para o Kaká, mas assim, o Kaká vem falando com frequência da questão do saque. O Luiz Omar falou na semana passada. Agora o Marcos também é uma tendência a essa mudança aí no vôlei feminino. Kaká, contigo. Marquinhos, 13 anos na República Dominicana. O que mudou no Marcos Kvyek? Kaká, eu acho que a gente é... Eu sempre falo, a gente não é por frescura de falar na terceira pessoa, não. É porque realmente é uma comissão técnica. Eu sou o coordenador das categorias de base e sou técnico da seleção adulta. Mas a gente tem um trabalho de continuidade que passa a ser muito importante. Eu acho que isso foi um fator importante de mudança. Você tem uma continuidade no trabalho. Uma estrutura de trabalho com continuidade e com progressão. Então, isso foi muito legal. Então, hoje nós temos já em 13 anos bons resultados na categoria de base, excelentes resultados na categoria de base. O que nos deixa mais tranquilos para trabalhar na equipe principal. Porque a gente tem essa continuidade e já está criando mentalidade vencedora nas meninas que estão chegando novas. Então, hoje nós temos aqui, essa semana nós estamos conversando sobre isso. Das 12 jogadoras que eu tenho aqui, eu tenho nove jogadoras medalhistas em mundiais de categoria de base. De 12 e 9. E pessoalmente, pessoalmente, como que você sente você depois de todo esse tempo de trabalho fora do país, nessas condições que você comentou? Cacá, eu acho que o fato de eu estar trabalhando numa estrutura que não é a ideal para uma equipe de alto rendimento, das dificuldades que todo mundo, eu sempre tenho falado nas lives, as dificuldades que a gente tem me ajudou a crescer muito não só dentro da quadra, mas fora da quadra. então hoje eu consigo pensar mais macro, eu consigo pensar numa organização de você ir para uma reunião preliminar sabendo o que você precisa na parte administrativa, então eu cresci muito nessa parte administrativa porque antes era chegar no ônibus, sentar, chegar na quadra dar treino, voltar e ir para o hotel sem se preocupar com visto, com passagem aérea, com hotel, com alimentação, com calendário de transporte, com calendário de treino, com horário de tudo, tudo que envolve você chegar para o jogo, hoje eu estou super preparado para isso, então eu acredito que hoje eu cresci muito, além da evolução de estar jogando competições de alto nível, 13 anos praticamente aqui na Dominicana porque eu já estava no Brasil com a seleção como assistente, algumas competições internacionais super importantes, aqui eu tive a possibilidade de ter essa continuidade como técnico, sendo líder de um projeto que também é uma situação que te dá mais responsabilidade porque você sabe que se o acerto é dividido e o erro é exclusivo. E é assim, qualquer situação de liderança passa a ser assim, o acerto é dividido, o erro é sempre exclusivo, é direcionado, então isso para mim tem sido um fator de crescimento muito grande, eu me considero uma pessoa em crescimento, um técnico em crescimento, já com experiências em todos os campeonatos praticamente de nível internacional e que está buscando evoluir a cada dia, a cada competição, melhorar e buscar se aprimorar. Valeu, Marcos, obrigado. Paulo, prepara a sua pergunta aí, antes disso vou aproveitar aqui para falar para a galera que enfim, chegamos na semana da Olimpíada, então você tem a oportunidade, entra lá na loja .sacviagem.com.br, a gente tem a coleção olímpica do Minas, Taubaté, Sesi, Sesi Bauru, já estão à venda lá as camisas dos clubes que a gente entrou em contato, eles resolvendo topar a nossa ideia, fizeram as camisas das equipes nas cores da Seleção Brasileira, oportunidade de você comprar, você que torce para um dos times, comprar camisetas, se vestir de verde e amarelo, alguns com azul também, e torcer para a Seleção Brasileira nesses Jogos Olímpicos, então não perca a oportunidade, aí, loja.sacviagem.com.br, entre no clima de Tóquio 2020, que será realizado em 2021, tudo, o voleibol começa no sábado, a Olimpíada começa na sexta-feira, então, fiquem ligados, comprem aí, e ainda está para chegar, está para entrar, ser disponibilizadas as vendas também, a do Osasco, mas enquanto isso, temos à disposição aí Minas, Sesi São Paulo, Enes, Taubaté, Funvic, e Vôlei Sesi Bauru, e também Minas, só para falar o nome completo aí, obrigado galera, Paulo, agora com você a pergunta para o Marcos Kvyak. Opa, estava aqui na luta para ativar o microfone, Kvyak, acho que uma coisa que eu tenho muita curiosidade, como partiu o convite lá em 2008 e como você definiu-se em voo para a República Dominicana para começar essa caminhada com sucesso, elevando o patamar do país no vôleibol feminino, quando chegou o convite para você, como você decidiu, não, vou com o mar, vou ao país para tentar mudar o vôlei lá? Bom, na verdade, o convite chegou em 2006, foi no Mundial do Japão, eu estava como assistente técnico do Zé no Mundial, e o presidente do projeto de seleções da República Dominicana, que é o vice-presidente da Federação Internacional, Cristóvão Martins, é muito amigo do Ari, que hoje é presidente da Federação Internacional, e nessa época o Ari era um dos vice-presidentes também, por ser presidente da Federação Sul-Americana, o Ari era um dos vice-presidentes, e eles sempre foram muito amigos, e o Cristóvão manifestou o interesse de levar um técnico brasileiro para a República Dominicana, porque praticamente desde que começou o projeto eles tiveram técnicos cubanos, então, porque na época dos anos 90, Cuba era referência mundial no voleibol, era o que era de melhor no voleibol mundial era Cuba, e a proximidade, lógico, ali do Caribe, eles tinham um convênio com o Ministério de Esportes da Dominicana, tinham um convênio com o Ministério Cubano, com o Inder, e aí se levou todo o know-how do voleibol para a República Dominicana. Já nessa transição, o Brasil passou a ser um dos referentes mundiais, já a partir de 95, 96, já 90, o Brasil começou a crescer, e já estava brigando de igual para igual para Cuba, quando chegou mais ou menos no ano 2000, o Brasil já era uma das referências mundiais, e ele queria um brasileiro, era a ideia dele levar um brasileiro para lá, e o Ari perguntou para mim se eu tinha interesse, porque ele queria levar um brasileiro para a República Dominicana. Me apresentou o Cristóvão, que nós estávamos no mesmo hotel, me levou na suíte dele e tal, e ele me fez o convite, e eu falei para ele até assim, gostei, me interessa muito, o convite me interessa muito, mas eu não gostaria de falar disso agora, porque amanhã nós temos uma semifinal de Campeonato Mundial, nós viemos jogar no dia seguinte com a Sérvia. Então vamos fazer o seguinte, depois de acabar o Campeonato Mundial, a gente conversa, a gente senta, conversa, e aí a gente vê o que acontece. Na mesma hora eu saí da suíte dele, desci no quarto do Zé, falei para o Zé o que tinha acontecido, que tinha conversado, falei, Zé, eu queria que você fosse a primeira pessoa que soubesse, falei tudo o que aconteceu, e falei que a minha cabeça estava totalmente no Mundial, que eu não ia me dispersar por essa situação, por isso que eu queria conversar, e eu queria que ele soubesse da minha boca, que eu não soubesse por mais ninguém. Passou o Campeonato Mundial, voltamos para o Brasil, tal, a gente começou a conversar por telefone e por e-mail. Em 2007, passou para a gente o ano de 2007, jogamos pré-olímpico, tudo, Brasil classificado para Pequim, depois, né, era o grande sonho, né, depois de Atenas, era o grande sonho para as Olimpíadas de Pequim, eu fui para o Pinheiros como técnico do time adulto do Pinheiros, foi a minha primeira oportunidade para dirigir uma Superliga com o time adulto, o Claudinho era o técnico, o Claudinho saiu do Pinheiros e me indicou e eu acabei assumindo o time do Pinheiros naquele ano, e aí a gente continuou conversando, eu e o Cristóvão, e no meio da Superliga, da Superliga da temporada 2007, 2008, tem aquela parada de carnaval, antes parava no carnaval, agora joga direto, tem uma parada, e eu fui para a Dominicana, era para ficar lá quatro, cinco dias, que era o tempo da parada, falei para o Pinheiros, que é o pessoal do Pinheiros que eu ia para lá, para conhecer o projeto, cheguei num dia, conheci o projeto, o Cristóvão me apresentou tudo, me falou das condições, eu voltei para o Brasil no dia seguinte, praticamente, já com uma situação definida, eu dei o ok para o seu Cristóvão, conversei com o Pinheiros, falei da minha intenção de depois que terminasse a Superliga, eu gostaria muito que eu iria abraçar o projeto da República Dominicana, que me abriu uma oportunidade fantástica de ser, o Zé tinha acabado de renovar na seleção, ia ficar mais quatro anos na seleção, eu ia continuar sendo assistente, já em 2006 eu fui para o Mundial como segundo assistente, em 2007 o Paulinho voltou, então estava eu, o Claudinho e o Paulinho como assistentes, e sempre vão dois para as viagens, então a gente ia ter um revezamento, ia sempre o Zé, o Paulinho e eu e o Claudinho íamos revezar alguns torneios, e eu como Pinheiros, o Pinheiros meio que exigiu que eu fosse exclusivo do Pinheiros, eles não queriam mais um técnico na seleção, eles queriam que o técnico ficasse o tempo inteiro no Pinheiros, e como era uma oportunidade para mim, fantástica de ser, é técnico de uma seleção que tinha grandes possibilidades de participar de todos os campeonatos de nível internacional, de Grand Prix, de Mundial, Copa do Mundo, Pan-Americano, para mim, como profissional, para o meu crescimento, eu resolvi aceitar, abraçar essa situação, ia ser coordenador de todas as categorias de base, que também era uma situação fantástica para mim, ia ser o técnico da seleção adulta e iniciar uma carreira internacional. Então, se eu acertasse, se eu errasse, o erro era meu, a responsabilidade era toda minha, mas eu, financeiramente, eu fui ganhando metade do que eu ganhava no Brasil, metade, exatamente metade do que eu ganhava no Brasil, na época, era a metade do que eu ganhava somando Seleção Brasileira e Pinheiros. E eu tive uma situação no Pinheiros interessante, a gente tinha sido terceiro lugar daquela Superliga, foi fantástico, foi um resultado fantástico daquela equipe do Pinheiros, que era uma equipe para ser sétima, oitava, nós fomos terceiro colocados, foi uma coisa fantástica. No ano seguinte, nós teremos um patrocínio forte, mas foi uma situação que foi uma opção que não dá, para mim, particularmente, daria para você estar no clube e estar na seleção, o Cristóvão já tinha aceitado essa situação, que eu conversei com ele, mas o Pinheiros não aceitou, achou que ele queria um técnico exclusivo. Então, respeitei a opinião deles, mas eu abracei a minha situação, eu resolvi ir de malicuia, como dizem, porque era uma oportunidade que apareceu, que eu não sei se ia aparecer novamente. E eu não me arrependo nenhum dia, nessas 13 anos, não teve um dia que eu falasse para você, pô, devia ter ficado no Brasil, o que eu vim fazer aqui, não teve um dia que isso passou pela minha cabeça, pelo contrário. Já são 13 anos aí de história, né, Marcos? Eu fico há quatro, quatro anos, eram quatro anos o meu primeiro contrato, eu já estou há 13, a gente já tem apalavrado até Paris e já pensando em Los Angeles, já. Bacana, bacana. Uma pergunta na tela aí do Marcos Sacramento. Bom dia. Marcos, explica a função tática de manter a Eve central no fundo de quadra. Já foi testada como ponteira? Por que não manter nesta posição? A Eve chegou, é uma jogadora muito, muito, forte fisicamente e muito acima da média tecnicamente. É uma jogadora de 1,92m, 93, mais ou menos, com fundamentos muito equilibrados. É uma jogadora que passa muito bem, ela tem um nível de recepção muito bom, não é bom, é muito bom, mas ela bloqueia muito bem nas três posições, e ela, inclusive esse ano na Turquia, ela jogou de ponteira na Turquia, ela jogava na seleção juvenil como ponteira, quando nós chegamos, ela era ponteira da seleção juvenil, só que na seleção adulta, ela não tinha muito espaço para jogar como ponteira, porque as ponteiras que eu tinha, eu tinha na época Cabral, Dela Cruz, Rivera como ponteiras, e ela não ia ser titular com nenhuma dessas jogadoras. E ela tinha muita facilidade de jogar de central, então eu falei, eu preciso dela jogando, então ela vai ter que jogar como central, porque é onde tem espaço para ela jogar. Então ela abraçou, ela jogou, ela sempre jogou na seleção adulta como central, mas nas categorias de base ela jogava de ponteira. E um ano, ela já começou a jogar como ponteira na seleção adulta também, quando a Milagros se aposentou, quando a Cabral se aposentou, eu já tinha Arias crescendo como central, eu tinha Vargas, e eu tinha mais jogadoras chegando a Fersola, jogando como central, e eu já comecei a deslocar ela para a ponta. Perdão. Ela teve um acidente muito grave, ela teve uma fratura exposta da tíbia, jogando no Peru. Foi uma fratura muito, muito forte, foi feia a situação, foi assim, quem viu, até tem vídeos, tal, a cena é bem, bem forte, assim, e ela demorou muito para se recuperar. Então, para ela jogar na ponta hoje, ela sofre muito, ela sofre muito para jogar na ponta pelos deslocamentos, mas no centro, ela consegue jogar em um ótimo nível, porque ela tem uma leitura de bloqueio muito boa e ela é muito agressiva bloqueando, e ela se vira muito bem no ataque pelo centro. Eu jogo com ela na função, no fundo, passando, porque me facilita na situação, como ela joga do lado da Martínez, eu consigo tirar a Martínez da recepção e deixar a Martínez só atacando do fundo, nas posições de trás. e eu jogo com a minha Libero entrando na função da oposta atrás, porque a Martínez rende muito para mim atacando do fundo, porque ela ataca muito bem a pipe, melhorou muito o fundo pela posição 1 e a minha, a Eve me dá muito volume, porque ela passa e defende muito bem. Então, eu consigo equilibrar algumas situações táticas muito interessantes com ela participando da recepção. Cacá? Caquinhos, nós estamos há quatro dias, né, do início dos Jogos. Como é que está a ansiedade das jogadoras e da comissão técnica para esse começo? Cacá, a gente tem assim, metade do time praticamente já jogou uma Olimpíada, jogou Londres. A outra metade é novata. Se a gente tem alguma coisa boa dessa pandemia, se é que tem alguma coisa boa, né, porque, enfim, é o fato da gente estar com tanta restrição, tantos protocolos, tanta, a gente está numa situação aqui que a gente não pode sair na rua. A gente está aqui em Ocaiama, num hotel, a gente sai do hotel para a quadra e da quadra para o hotel. A gente não pode atravessar a rua para ir numa loja de conveniência, porque se um japonês estiver na rua, tem ordem de ligar para a polícia e denunciar. Porque o japonês não pode ter contato com o estrangeiro. Olha como está o nível da coisa. Então, a gente aqui está exclusivamente pensando só em jogar. Então, a Vila Olímpica vai perder aquela coisa daquela confraternização, do deslumbre, da menina que vai na primeira Olimpíada dela, aquele deslumbramento de olhar para o lado e ver aquele que quer tirar foto com aquele, com aquele outro. Nós não vamos ter essa preocupação, porque até na Vila Olímpica tudo está muito restrito. É do quarto para o refeitório, todo mundo junto, do refeitório para o ônibus, tem o horário do ônibus, cada ônibus é exclusivo daquela seleção, você tem o número do seu ônibus, o horário de saída, o horário de tudo, é tudo muito controlado, todo dia tem teste, a sala de peso também, você tem que marcar o horário para ir, então está tudo muito controlado, então a nossa grande preocupação é jogar. Inclusive não vai ter nem público nos jogos. Então eu acho que isso vai ajudar muito a minha seleção nesse sentido, de eu não ter aquelas meninas novas deslumbradas com o ambiente, com a atmosfera da Vila Olímpica. Então isso para a gente vai ser muito bom nesse sentido. lógico que você perde um pouco o sentido do que são os Jogos Olímpicos, na verdade você está indo para os Jogos Olímpicos onde você não vai viver o clima olímpico, nós não vamos poder nem ir para a abertura, a abertura vai ser só com os porta-bandeiras. Então já nesse sentido para a gente perdeu aquela dimensão do Aue, do Oba-Oba, da Vila e a gente está só preocupado em jogar. Rafa, você me permite mais uma pergunta? Lógico. Só interessante que o Marcos já passou até uma informação para a gente, essa questão de só ter o desfile com os portas-bandeiras, algo que ainda não tinha sido divulgado pelo COE. Bacana. Agora pode seguir, Kaká. Marcos, qual a função da Valdas na sua equipe? A Vargas é uma jogadora hoje com 39 anos de idade que ela já não é mais uma super atacante como ela foi, mas é uma jogadora com uma leitura de bloqueio muito boa, ela tem uma liderança muito grande, é uma menina que não sente pressão em momentos importantes da partida. Então é uma menina que você pode usá-la em determinadas situações que você sabe que você vai poder contar com ela que ela vai resolver o que você precisa naquela hora. Então, ela é uma menina que hoje, por exemplo, ela sempre sacou viagem, era o saque dela. Hoje, ela não saca mais viagem e o saque dela é o pior fundamento dela. Ela vai para o saque e a gente até fala assim, tem que rezar para ver se passa ou não passa. Mas é uma menina que é uma pluma central, ela defende muito bem, tecnicamente, ela defende muito bem e a leitura dela de bloqueio é muito interessante. ela tem uma percepção muito boa. Então, uma jogadora que hoje passa a ser importante em determinadas situações do jogo. Para mim, eu consigo num final de sete, num meio de sete, uma situação que eu preciso de uma determinada situação, ela me ajuda muito nesse sentido. Paulo, antes de passar para você, já prepara aí, é uma pergunta parecida com a do Kaká, ele perguntou da Vargas, o nosso Gui Alves aqui do fã de vôlei aqui do Saco e Viagem pergunta, Marcos, você prefere a Martínez de ponteira ou oposta? Na seleção dominicana, ela é ponteira, ela é uma jogadora que rende muito mais na ponta, ela tem muito mais facilidade de atacar pela ponta, ela na saída, ela precisa de uma bola muito certinha para ela poder render, ela ainda não tem, como é que eu posso te falar, ela não tem domínio do que ela pode, ela ainda não sabe ainda o que ela pode render com a altura que ela tem, com a facilidade que ela tem de movimentos. Ela é uma jogadora de dois metros de altura que tem um acervo motor muito bom, muito bom, ela tem golpes muito bons para a diagonal, para o corredor, nas duas extremidades, é uma jogadora que tem muita facilidade de atacar do fundo, que defende muito bem, inclusive, ela jogando de ponteira, ela joga na posição 6, porque ela defende muito bem na posição 6, ela não defende tão bem na posição 1. Na seleção dominicana, por exemplo, no pré-olímpico, ela estava como oposta, mas ela estava como oposta, se você for pegar o jogo, só na posição inicial, que ela está na diagonal da levantadora, mas todas as posições dela de rede, ela está na ponta, porque eu deixava a Rivera, que joga do lado dela, na saída. Então, todo K1, que é a nossa situação de recepção, ela joga, K2, ela joga na ponta, no K1, ela joga algumas situações de oposta, principalmente na rotação 6, que ela tem que abrir para trás, mas até na posição 6, que ela está na 3, algumas situações de jogo, ela abria para a ponta, e a Rivera que ia para trás, porque ela tem muito mais facilidade de jogar pela posição 4, ela rende muito mais na posição 4. Marco, rapidamente mais uma aqui, do Pedro Santos, Maciel Matos está no plano da seleção? O Pedro Santos, é muito boa. A Maciel já, a Maciel é dessa geração, também é uma geração antes da Martínez, é uma menina que é oposta na seleção, foi mudada para a ponta, foi para os Estados Unidos estudar, dentro daquela situação que a gente falou da prioridade do estudo, se formou, faz parte da seleção, ela já estava com a gente, já ia jogar a Veneli com a gente, mas infelizmente ela torceu o joelho jogando na Itália. Ela estava jogando na Itália, na Liga 1 da Itália, num jogo, torceu o joelho. Então ela está fazendo, inclusive ela está fazendo a reabilitação dela na República Dominicana, mas ela faz parte da seleção. Bem, a gente está na reta final já do programa. Paulo? Já caminhando aqui para a reta final, você citou que a Olimpíada não vai ter o ambiente olímpico, não vai ter a Vila Olímpica com aquele ambiente olímpico. você vê um desafio para mostrar para as jogadoras que elas estão numa Olimpíada, para elas terem a mentalidade que elas estão nos jogos, ou você acha que a falta da atmosfera nesse sentido das jogadoras se sentirem numa edição de jogos olímpicos não vai fazer tanta diferença? Eu acho que hoje com esse grupo que a gente tem, até essa é uma função importante da Vargas, da Rivera, da Marte, da Dela Cruz, que são jogadoras mais experientes, já estarem há algum tempo, desde a VNL, já conversando com todas as jogadoras mais jovens, nesse sentido, porque a VNL já foi uma preparação para isso também, jogar sem público, um protocolo de restrição, a gente está praticamente confinados a hotel e quadra, então foi uma preparação muito importante para a gente, a VNL, então a cabeça delas hoje está totalmente focada, a gente não vai ter essa preocupação, eu acho que a gente está com uma situação mental muito legal nesse sentido. Só para complementar, a palestra, a conversa com a Mireia Ruiz antes do embarque ajudou nisso? A Mireia é uma, ela mora em Santo Domingo, a Mireia mora lá em Santo Domingo, é uma amiga nossa, assim, de longa data, é uma pessoa da nossa convivência, lá da seleção, as meninas são super amigas, assim, dela, e a gente até levou a Mireia para fazer uma palestra antes da nossa viagem, para a Mireia estar passando algumas situações de vivência dela nas três medalhas olímpicas, como foi a trajetória dela, foi um bate-papo muito legal, a gente passou praticamente duas horas, duas horas e pouco conversando, elas puderam conversar muito com ela, perguntaram muitas coisas, eu acho muito importante a gente trazer, assim, pessoas com vivência que passaram por dificuldades e que são próximas e que possam trazer essas experiências para elas, então foi uma palestra super positiva nesse sentido. Valeu, Marcos, eu queria muito te agradecer pelo tempo destinado a nós aqui, na semana passada a gente teve o Luiz Omar, agora você, a gente até brincou na semana passada que nós torcemos muito pelos profissionais brasileiros, então se der Brasil em primeiro, República Dominicana em segundo e Quena em terceira seria o pódio dos sonhos aqui dos torcedores do vôlei brasileiro, aqui da galera que nos acompanha, é a primeira vez que eu tive contato com você, foi muito bacana, quero te agradecer muito e quero deixar um espaço para as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer vocês pelo tempo aqui que a gente pôde conversar, rever o Cacá que fazia um tempo que nós não nos falávamos, eu acompanho vocês, tenho a Vanessa, vocês nos papos aí, nas lives, eu tenho visto algumas, aliás, o que a gente tem mais tido tempo de fazer é isso, ver live aqui, então a gente tem visto muita coisa, eu só quero agradecer a gente poder estar trocando essa ideia, estar levando um pouquinho do nosso dia a dia aqui para as pessoas até conhecerem também que às vezes a gente tem uma ideia de uma situação e que é totalmente diferente da realidade, então quero deixar assim, aberto o canal, vocês têm meus contatos, o que vocês precisarem, eu estou à disposição, sempre que precisarem e eu puder, podem contar comigo. Valeu, Marcos, Cacá, só para a gente não passar em branco, o Brasil fez um amistoso hoje com a Itália, perdeu de 3 a 1, vou mostrar um vídeo, mas eu quero que você passe para a gente depois como funciona esse tipo de amistoso, o Vespero, que geralmente é trabalhado e a gente já encerra o programa, tá? Eu queria sucesso aí, eu queria desejar sucesso para o Marquinhos, desde que a gente começou com o programa, eu lembro várias vezes que eu falava assim, essa é a hora da República Dominicana, né? Eu sempre acreditei na equipe, eu acho que é uma equipe que uma hora vai explodir e eu estou torcendo para que seja agora, Marquinhos, do fundo do coração. Obrigado mesmo, você sabe que estamos juntos. Valeu, então vamos lá. Kaká, no vídeo aí, um ponto do Brasil, a gente não tem tantas informações assim, mas o placar foi vitória da Itália, 3x1, mas o que que vale, o que que se tira de um amistoso faltando poucos dias para a estreia dos times? É muito relativo, né, Rafa? Cada equipe vai pensando num jeito, no que precisa. Então, o que a gente teve aí de informação é que o Brasil mexeu muito e a Itália mantendo mais ou menos uma base. Como o Marquinhos falou, a Itália vem sem jogar. É importante colocar o time para jogar um pouquinho mais, adquirir ritmo de jogo. E o Brasil já jogou bastante, não quer mostrar o jogo para a Itália. Então, o que eu acho que ficou mais ou menos claro dentro dessa nuvem toda aí que está por cima do jogo treino, é exatamente isso. O Brasil quis conhecer a Itália, marcou o jogo, mexeu do jeito que quis e a Itália falou assim, ó, vamos aproveitar, porque pelo menos a gente não fica treinando, que nós já estamos, né, cheios de treinar. Então, os objetivos dependem de cada equipe. Ó, eu ia encerrar, mas eu não vou resistir. Marcos, que vier aqui, depois de toda essa carreira construída, nós sabemos que Bernardinho e Zé Roberto não são eternos. Tem plano futuro, assim, de um dia seleção brasileira como técnico quando Zé Roberto sair? Eu sempre, já me fizeram essa pergunta algumas vezes. Eu acho assim, eu não trabalho sonhando com a seleção brasileira, pode ter certeza disso, não é, ah, o meu objetivo de vida é ser técnico da seleção brasileira. Mas, eu estou preparado para ser técnico da seleção brasileira. Se pintar um convite seria uma honra. Lógico que a gente, assim, eu sou brasileiro, ser técnico da seleção brasileira seria fantástico, excepcional, mas não é que eu faço disso o meu objetivo de vida. Eu estou muito feliz onde eu estou, eu sou respeitado pelo meu trabalho, o meu dia a dia com as pessoas que eu trabalho é fantástico, eu estou num lugar onde me sinto super bem, que eu acho que isso é o mais importante, a gente construir um ambiente de trabalho onde eu sinto total confiança com as pessoas que estão comigo, um respaldo fantástico das pessoas que dirigem o projeto e eu acho que você estar num ambiente desse propicia bem-estar, você é uma realização profissional que dificilmente no Brasil a gente consegue. Mas, ser técnico da seleção brasileira que é uma referência mundial no voleibol seria fantástico, eu acho que eu me sinto preparado como muitos também, não vou dizer muitos, mas alguns estão também, eu acho que eu sou um dos pretendentes que estaria preparado para assumir essa posição. Obrigado, Marcos, valeu, Cacá, valeu, Paulo, pessoal aí que estava acompanhando a gente pelo chat, semana que vem temos mais uma edição do Mais Vôlei, por favor, na verdade, a gente tem Mais Vôlei, por favor, agora durante a Olimpíada, então fiquem ligados conosco, a partir de sexta-feira tem a cerimônia de abertura e aí daí em diante serão jogos 15 dias consecutivos só trocando os naipes, agradeço a todos que mandaram mensagem e à noite a gente tem o Golden Set às oito horas para a gente falar mais sobre o voleibol, de novo, obrigado, Marcos, obrigado, Cacá, obrigado, Paulo, até uma próxima, valeu, um abraço. Um abraço. tchau. Tchau.